dia 29, né? 29 de abril de 2023. Bom dia, gente! Estamos novamente na trilha. Hoje a gente vai fazer o cabaí, a gente vai fazer os quênios e carioca. Outra trilha dentro do parque. Bom dia! Você tá com a camisa linda. Para aí pra mostrar aqui, ó. As deusas e varões pé no chão. Bom dia! Hoje mais um dia de trilha dentro do parque. Eita, eu botei você no vídeo agora. Animar dois, todo mundo animar dois. Tripa! Tripa! Ah, como é a risada de rico! Risada de rico aí. Olha, tão bonito. Bom dia, gente! Mais um dia de caminhada. Vamos fazer aí o salto. Oh, que salto! Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos fazer os quênios e carioca, viu? É a vermelhinha hoje. Chega aqui já, já. Hoje a gente vai fazer isso aqui, ó. Quênios, carioca. E aí tá o pessoal a posto já que vai fazer. Eita! Pessoal magro! Bom dia! Bom dia! As deusas e varões. Pé no chão. Tudo pé no chão. Do Parque Nacional da Chapada do Zeadeiro. E hoje vai ser o pé no chão indo para as cariocas. E quênio. Vamos lá, gente. Bom caminho. E aí, galera. Acabamos de chegar aqui no quênio 2. Dentro do parque. Aqui a galera. Pé no chão, toda animada. Todo esse chão, toda animada. E olha aí. Maravilha. E aí, galera. E aí, galera. E aí, Roberto. E aí, galera. E aí, galera.